Olá, boa tarde, sou Ismael Moraes, do blog do Ismael, www.ismaelmoraes.com.br. Nesta segunda-feira, 3 de outubro de 2022, eu convidei aqui o Roberto Requião, que foi candidato ao governo do Paraná pela Federação Esperança, e o jornalista Gilmar Ferreira, do Diário de Maringá, para bater um papo. Vai querer saber aqui com o Requião, o que deu certo, o que deu errado na eleição de ontem. Olá, Gilmar, Ismael, tudo bem? Eu me propus, como candidato ao governo do Paraná, para salvar o Estado desses moleques que dirigiam o Estado e agora vão continuar dirigindo por mais quatro anos. Eles montaram um esquema de fisiologia, Gilmar. Sabe o que é fisiologia? É a ausência da política, é a compra de voto, é a distribuição de emendinhas, de cargos em comissão. Mais de cinco mil cargos em comissão no Estado do Paraná. A serviço de quem? Dos deputados da base do governo. Pequenas emendas. Eles tiraram o dinheiro da educação, da saúde pública e da segurança. E com esse dinheiro eles fizeram um caixa para dar pequenas gratificações a deputados da base, as emendinhas, ajudar um prefeitinho numa bobagem aqui e ali, desde que a base votasse os absurdos do liberalismo econômico do Ratinho. O Ratinho diz que é fã do Gilmar Mendes, do liberalismo selvagem. Então, o sujeito... Você sabe que tem municípios do interior do Estado, como o Diamanto Norte, por exemplo, que receberam quatro carros alugados para a polícia e só tem dois soldados, o Gilmar. São dezenas de municípios assim. Virou uma bagunça o governo do Estado. E eles queriam, na verdade, vender a Telepar, vender a Copel. Fizeram uma modificação no Estatuto da Copel que ela é obrigada a aplicar sempre a tarifa mais alta que a NEO autorizar, precisando ou não. E deram poderes iguais das ações ordinárias, que são decisórias, para os sócios minoritários privados. Isso é um crime contra o Estado. Eu fiz essa denúncia e o Ministério Público do Paraná ignorou. Nós não temos Ministério Público, que é a primeira constatação desse processo todo. Um dia um amigo falou com o Jacó, ele disse Ah, mas é a autonomia do Ministério Público, ele pode dizer o que quer. Então, nós temos pessoas absolutamente ignorantes, ou, se não ignorantes, corrompidas pelo liberalismo econômico. Ele colocou 161 milhões de reais no orçamento para fazer propaganda esse ano. É uma estupidez. E, com isso, ele me calou a voz. Eu não conseguia falar em rádio do Paraná, nem nada. Fiquei em silêncio. Mas daí começou o processo eleitoral. Nesse intervalo, ele deu 19 milhões e 600 mil reais de dinheiro para o pai, para o ratão do SBT, que o ratão comprou do Paulo Pimentel. Deu, pagou. E eu queria denunciar isso, mas ele não veio em nenhum debate comigo. Ele fugiu rigorosamente de tudo. Mas daí começou. Começou o processo eleitoral. Eu disse, agora, vamos para os debates. Ele fugiu de todos. Mas, eu vou falar no horário. O horário dele era três vezes maior do que o meu, porque ele adquiriu partidos políticos. Por compra, por aluguel, por venda, sei lá por quê. Mas adquiriu. Ele tinha 850 e poucos candidatos a deputado estadual e federal, e a nossa chapa tinha 80. Então, se veja as diferenças de armas nessa disputa. Mas, o que aconteceu no horário eleitoral? De repente, ou mais do que de repente, eu descobri que os que decidiam no horário eleitoral estavam também com o liberalismo selvagem do Guedes, e, seguramente, apoiando o Bolsonaro e o Rato. Vou fazer uma demonstração para vocês aqui de algumas coisas. Eu disse que o Rato acabou com a criação de empresas no Paraná. Por quê? Porque ele tirou o incentivo que eu dava para micro e pequenas empresas. Micro era zero, as pequenas de 18. Eu baixei o imposto para 2,5. O Tribunal Regional Eleitoral me proibiu de botar isso no ar. Eu disse que o governo do Rato não investiu no Paraná. Que era o investimento... Veja, não investiu em relação a todos os outros governos. Que ele tinha o investimento mais baixo da história do Estado. O Paraná é o vigésimo Estado em investimento e o quarto maior Estado no Produto Interno Bruto. Quarto ou quinto. O dinheiro está indo para onde? O dinheiro está indo para fora. É os lucros fantásticos da Coppel, que não tem nenhum investimento significativo, uma usina, uma melhoria do Sudoeste que vive tendo apagão. O que aconteceu? Me proibiram de dizer isso no horário eleitoral. Veja bem. Parêntese. O Tribunal Superior Eleitoral, onde disputava o Ciro, o Lula e o Bolsonaro, não fez nenhuma proibição. Foi livre. Aqui, esses caras proibiram tudo. Mas vamos mais. O Estado do Paraná é um criame de funcionário público, eu dizia. Fantasmas. Todo mundo sabe disso. Inclusive, o deputado Cobra andou denunciando também. São os tais cargos em comissão que não fazem nada. São cargos eleitorais. O Tribunal me proibiu de pôr isso no ar. Dando a ele, inclusive, nessas coisas, dois direitos e respostas. Eu disse que, enquanto o preço do leite dispara o governo, que era acabar com o leite das crianças, ele estava diminuindo o fornecimento de leite. Gilmar, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral não podemos impulsionar essa informação na internet. É o fim do mundo. Falei no congelamento das tarifas, que oito anos que eu fui governador, dois mandatos seguidos, eu congelei. Eu disse isso, Ismael Gilmar, do ponto de vista do consumidor. Eles disseram que eu não posso falar em congelamento, porque eu não congelei. Eu dei um desconto e diferi o prazo para pagar. Do ponto de vista do consumidor, do Ismael Moraes, do Gilmar Ferreira, do Roberto Reitão, estava congelada. Então, tentaram me tirar do ar, tirar do ar por uma interpretação falsa, desonesta disso. Eu falei no Google que os 17 bilhões de reais de isenção fiscal das multinacionais significava que os municípios perderam 4 bilhões e 250 milhões. Por quê? Porque 25% do ICMS é para os municípios. Me tiraram do ar. Entrou uma professora no nosso programinha, pessoal pôs, eu nem sabia quem era, e disse que ela estava sem reajuste há muito tempo e que são tratados como escravos. Saiu do ar, foi proibido de dar opinião da professora. O juiz me tirou do ar. O rato repassou 20 milhões para sua família em publicidade. Me proiberam de dizer que o ratinho passou. cerca de 20 bilhões. Era 19,6 bilhões. Mas isso em 64. Em 64, no ano passado. Porque no ano passado o orçamento da publicidade do Estado era 107 milhões. Esse ano era 161. Mas nesse orçamento só no SBT foram 19,6 bilhões. Eu disse cerca de 20 bilhões. E não falei nas rádios que ele tem rede de rádio. Foi proibido de denunciar. Você veja, o Tribunal Regional Eleitoral estava me silenciando. Eu tinha sido silenciado antes pelo dinheiro que me impedia de participar dos rádios e das televisões. Agora proibido. falamos em pornografia nas escolas. Só uma denúncia que houve aí na imprensa. Foi proibido de falar. O rato estava protegido por tudo. É uma loucura. Ô, Riquel. Foi proibido dizer que o governo do ratinho mandou mensagens para o golpe. Aquele negócio da celepar. Foi proibido de dizer isso. E o próprio governo assumiu que acabou mandando uma empresa terceirizada. É o governo do rato mesmo. E devem ter mandado coisas a meu respeito. Deve ter feito o diabo. Eu não vi. Mas vi proibido. E o ratinho foi um predador do meio ambiente no Paraná. Pesadíssimo. Pesadíssimo. É o terceiro estado que mais predou o meio ambiente e as florestas do Brasil. Foi proibido de dizer isso pelo Tribunal Regional Eleitoral. O rato acabou com a criação de empresas do Paraná. em segredo não cobra imposto de multinacionais. Acabou também. Então, você veja. Eu fui cerceado de todas as maneiras. Havia aqui ainda no Paraná. Ah, sim. Tem a Globo também, né? Vocês lembram do maior comício da história do Paraná que eu fiz pro Lula lá na boca? A Globo botou no ar e não citou o meu nome. Não disse que eu tinha feito o comício que eu era o candidato ao governador. Colocou lá. O Lula esteve no comício acompanhado de companheiros do PT. Me excluiu do maior comício do Paraná. Por que a Globo fez isso, Gilmar? Lá atrás do meu primeiro governo eles tentaram me dar uma pressão às televisões todas e pedir 2 bilhões de reais de propaganda. Eu não dei. Eu construí escolas e construí hospitais com isso. Ficaram com ódio de mim até hoje. É um troço muito duro. Mas agora nós aumentamos a nossa bancada de deputados estaduais. Estão os que já estavam mais o Requião Filho que é o meu filho mais a Ana Júlia e mais o Renato Freitas. Estamos com 7. E aumentamos também os deputados federais. E o resultado disso tudo foi que eu não consegui me comunicar com a população. Eu fui governador há 12 anos atrás. O pessoal mais jovem não lembrava mais do que eu tinha feito. E eu não pude me expressar. Proibido pelo TRE e pelo dinheiro do governo do Estado. Mas, porém, todavia, contudo, o Lula ganhou a eleição no primeiro turno por mais de 6 milhões de votos. E agora a nossa tarefa definitivamente é eleger o Lula. Como é que nós vamos fazer isso, Ismael? Primeiro lugar, o Bolsonaro cresceu com as bolsas aumentadas. Bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa comida, bolsa filé, bolsa bacon, essa palhaçada toda. E isso atinge o povo menos esclarecido. que é uma parte que não devia existir mais do povo do Paraná. Em segundo lugar, nós temos que focar uma contradição fundamental, Gilmar, que é a contradição minha, sua, do Ismael Moraes e de todo o sujeito civilizado do Brasil, que é o horror ao fascismo bolsonarista. É o horror a esta visão absurda de exclusão dos pobres, de entrega do Brasil, de privatização de empresas públicas para multinacionais de outros países e do mercado financeiro. Temos que bater pesado nisso. Em terceiro lugar, nós temos que começar a estimular o pessoal já mais politizado, para manter e entusiasmar o nosso pessoal, que é com propostas claras de retomada da nossa empresa de energia elétrica, de retomada da Petrobras, de devolução de direitos dos trabalhadores que não podem ser escravizados, como estão sendo, pelo fim da legislação trabalhista. E daí, uma coisa consistente, sem grandes exageros, mas sem a covardia de ceder o capital financeiro. E daí, em cima dessas propostas, da contradição fundamental do povo. O problema fundamental agora não é nem eleger o Lula, que é um cara por reter e meu amigo. O problema é evitar que esta canalha de extrema-direita enlouquecida tome conta do Brasil. Nós temos que evitar que isso aconteça. E temos que, de alguma forma, com toda clareza, explicar o que nós faremos pelo desespero dos que não têm comida hoje. O Lula está certo quando ele diz eu quero que o povo coma três vezes. Porque o cara que não tem acesso à instrução, a conhecimento político e não está comendo, o que é isso? E o tal orçamento secreto e essas bolsas que criaram puxou um pouco para o lado do Bolsonaro por parte de pessoas que não conseguiram entender o que está acontecendo pelo Brasil. E eu agora não sou mais o comandante da campanha aqui no Paraná. Eu sou um militante para eleger o Lula definitivamente nesse segundo turno. Foram seis milhões e cem mil votos a mais. Vamos triplicar isso com facilidade. Gilmar, vai lá. Não, é fundamental. Fascismo, não. Escravização do povo, não. Povo trabalhando, horários dobrados e recebendo pela metade sem aposentadoria, sem saúde, sem educação, não. mas são os três pontos, não é? É a contradição fundamental que é o horror dos civilizados à barbárie, o problema do pessoal que está sem comer no dia seguinte, tem mais de 100 milhões de pessoas em dificuldade, e em terceiro lugar, a mobilização das pessoas que têm uma consciência social ampliada. Vamos à luta. E daí, você me pergunta, eu pedaço. O Lula, presidente da república, acaba com esse pedaço safado do latim com o Bolsonaro aí, que é para proteger grandes empresas e meter a mão no bolso do povo do Paraná, caminhoneiros, motoristas e tudo mais, fazendo subir o custo de vida. Nós vamos começar a mudança do Brasil. Uma preocupação, você viu no Senado quem se elegeu? Um bando de ultradireitista, Damares, que é uma simpática completamente doida, Mourão, o Sérgio Moro, que não tem nenhum amor pelas pessoas. Você lembra do Sérgio Moro condenando 11 agricultores e agricultoras rurais em cima de uma hipótese de que tinham falsificado uma entrega que era mentirosa e um ano depois eles foram absolvidos e o Moro continua livre? É a taia hermenêutica livre do juiz de perrar o povo irresponsavelmente? E o Deltan? O grande projeto do Deltan deve ser comprar casa popular na construção para vender depois com lucro como ele fez lá em Ponta Grossa. Minha gente, estamos na luta pela eleição do Lula agora e vamos com força. Vamos virar esse jogo definitivo. Não, não virar não. Nós temos 6 milhões e pouco de votos na frente. Vai ser impressionante isso. Então, veja, aliança ampla é isso. É a civilização contra a barbárie. Agora, temos que trabalhar com o pessoal que está sem comer e temos que trabalhar também com o pessoal que já tem uma consciência política. Que tal a minha posição? Estão de acordo? Vamos lá, Gilmar, lá. Vai lá, Gilmar. Requião, na verdade, o senhor falou o seguinte, a respeito das emendas parlamentares. Nós sabemos que isso é uma moeda muito grande de troca. O município, nada acontece no Estado ou lá em Brasília. Os impostos são arrecadados no município. Teria que ter direito. Não estava na hora de acabar com esse negócio de deputado ser despachante de verba de ministérios e secretarias? Como o senhor vê isso? Eu vejo que isso nunca devia ter existido. O deputado tinha que trabalhar nos grandes projetos do Brasil. Agora, o município tinha que ter dinheiro também. Tem que dar uma mexida nessa distribuição de recursos quando a União fica com praticamente tudo. Muita coisa precisa ser mudada no Brasil. Agora, tem a dor, né? Esses deputados são de uma mediocridade rigorosamente absoluta. É uma tristeza os deputados eleitos, com algumas exceções maravilhosas. Mas, meu Deus, que tropa de jegue foi para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal e para o Senado. Que coisa simplesmente pavorosa. O Deltan Dallagnol tendo trezentos e poucos mil votos no Paraná. Por quê? Porque fraudou a Lava Jato. Porque transformou uma investigação que no começo me empolgou porque eu achava que ia combater os corruptos, mas não era. Era para combater o Brasil, combater os pobres, combater o povo, combater os trabalhadores. Trezentos mil votos esse cara teve. Ele vai sumir lá no Congresso. Ele vai abrir aquela boca com aquela vota com a rachada dele e vai levar logo uma traulitada de uma pessoa mais inteligente que ele. imagina o Moro no Senado Federal. O Moro é medíocre, ele é mediano. O Moro não tem informação, não tem cultura. Produto utilizado pelo capital internacional para tomar conta do Brasil através da Globo. E ainda tem gente acreditando nisso, mas acreditam como? Porque um cara como eu que faz política por amor, o Papa Francisco diz que a política é a forma mais elevada de caridade que uma pessoa pode se dedicar. Porque você abre mão de tudo para servir os outros. Estou aqui, fui governador três vezes, estou no sotão da minha casa que comprei há 40 anos atrás do BNH. Estou aposentado, Gilmar. Eu ganho três mil trezentos e setenta e dois reais por mês depois de ter sido governador três vezes, senador duas vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, do Parlatino e do Parla Sul, porque faço política para os outros, para o povo. Mas estou aqui, pedi uma eleição para o rato, que não compareceu num debate para conversar comigo. É absolutamente medíocre. Riquel, você falou do TRE, que o TRE te proibiu de falar, te censurou, te tirou do ar de várias oportunidades. Você vai tomar alguma medida junto ao Conselho Nacional de Justiça ou vai deixar... Os meus advogados vão tratar disso. Eu vou te explicar a última deles. Eles fizeram uma proibição e me deram um direito de resposta para o Ratinho nas mídias sociais. 14 dias depois, na véspera da eleição, quando não havia mais programa eleitoral, a juíza fez a revisão do juiz que havia feito a condenação, me proibindo de veicular, dando espaço de direito de resposta. E disse o seguinte, não, é perfeitamente natural essa proposta do Riquel, ele pode usar, só que não havia mais programa. Não tinha que ter uma punição em cima dessa gente. O Ratinho entrava com uma medida e eles julgavam em horas. a minha é julgada depois que acabou o período eleitoral, mas até lá eu era proibido de falar nos 17 bilhões de reais dados de isenção secreta para multinacionais e grandes empresas. Uma vergonha total isso. Judiciário sem vergonha foi o que atuou. por que que eu não posso dizer isso? Não, não fale dos juízes. O juiz é um cara que leu uma apostila, fez um concurso e eu, quando estava no Senado, fui o defensor do Judiciário e do Ministério Público. Porque nós estávamos saindo da ditadura militar e eu achava que se nós déssemos força a essas instituições, nós teríamos um bloqueio daquela selvageria militar. Demos, mas eles não estavam à altura. Não está funcionando assim. Eu fui o autor da lei de responsabilidade de crime de excesso de poder, mas eles é que julgam. E a corporação é a manifestação coletiva do individualismo ou do egoísmo. Está muito mal isso. Tudo tem que haver uma revisão. Mas claro que tem que haver um Judiciário bem pago, um Ministério Público bem pago. Mas o Ministério Público está me dizendo uma ação que o Conselho de administração da Sanepar tem autonomia para fazer o que quiser, mesmo forçar tarifa em cima da população que é a dona da empresa que foi fundada em 54 pelo Bento Munhoz da Rocha para oferecer energia barata para o interior e para as residências melhorando a condição de vida das pessoas. Você veja, me tomaram o mandato de governador, mas não calam a minha voz. Eu sou um brasileiro que faço política na forma que o Papa quer. Eu me dedico à política de interesse do povo do Paraná e do Brasil. Gilmar, espero que um debate como esse nosso aqui possa estar nos dando a possibilidade de levantar a consciência de muita gente. Eu estou sem a atenção do pessoal aqui. Como é que está? Henrique, há uns anos atrás, inclusive, no seu mandato, se eu não me engano, no primeiro mandato do presidente Lula, o agronegócio passava por várias dificuldades, várias cooperativas quebrando, e foi no seu governo, no governo Lula, que acabou saneando as contas dessas cooperativas e o agronegócio. Naquela época, o agricultor tinha o preço mínimo dos seus produtos, ganhava dinheiro, mas o povo comia. E eu percebo que hoje, esse agronegócio, uma parte ficou contra o seu governo e contra o governo Lula, sendo que foram vocês, inclusive, que garantiram o preço mínimo, comentaram o agronegócio. Mas nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Eles têm uma importância. Agora, se eles estão contra nós, porque são idiotas, eles não estão vendo que o governo federal está autorizando a venda de terra para estrangeiros, daqui a pouco eles não vão ter nem terra mais. É uma visão medíocre, falta de inteligência. Eu botei no meu horário eleitoral um vídeo do Dilvo Groli, presidente da Copavel, quando eu lancei o Trator Solidário. Ele dizia isso é uma maravilha, o Trator custava 80 mil reais, o Requião baixou para 53 e está financiando com um juro baixíssimo, muito mais baixo que o juro agrícola do Brasil e tal. Eu gostaria que ele estendesse isso. Ele fez a entrevista, não fui eu que pedi. Eu pus no ar, como ele está agarrado no saco do Bolsonaro e do rato, ele entrou com uma ação para me impedir de divulgar o que ele tinha dito. É terrível. Mas, política tem amanhã. E no nosso amanhã é a eleição do Lula para a presidência da República. Vamos à luta, minha gente. Ô, Riquel, como é que está a nossa audiência aí? Não tem ninguém nos acompanhando? A nossa tem. Estou fazendo multicanais. está aparecendo no meu troço, eu não sei o que é a questão. Ô, Riquel, você falou da pauta econômica, do pedágio, você falou da questão da comida no prato das pessoas mais pobres, você falou também do horror ao bolsonarismo, ao fascismo. E essa pauta moral da questão da fechamento de igreja, que o pessoal está jogando isso pesado, de que o Lula é contra a religião. Ah, isso é canalista. O Lula é católico, batizado, crismado, casado na igreja. Quem é ateu, quem é fariseu, é o Bolsonaro, que abandonou três mulheres, casou três vezes, abandonou as mulheres, traiu todas. Mas eu não quero entrar nessa discussão pessoal, estou interessado no Brasil, na economia. O Bolsonaro está acabando com o país, nós precisamos acabar com o Bolsonaro. A contradição fundamental da nossa campanha vai ser essa. A civilização não aguenta essa barbárie, esse acumulado de estupidez que manda no Brasil. Vamos nos livrar disso. Está certo. Gilmar? É necessário hoje se fazer a boa política, não é isso, Riquião? Conversar mais, a gente percebe, inclusive, que estão querendo colocar em distrédito, no caso, a pesquisa, e a gente percebe que o Lula chegou na margem de erro. E o que não deu para perceber... Não, não, pesquisa é picaretagem. É picaretagem? Eu sou pós-graduado nisso. Eu fiz a minha complementação sobre pesquisa com Nestor Kov, que era o segundo do Vitalino Rovigatti, que era o assessor de João XXIII, que botou o padre falando de frente para mim, para os crentes, na língua de cada país e tudo isso. Isso foi uma revolução na missa, na igreja, positiva. E eu me graduei com ele nisso, estudei com ele. Mas pesquisa é cientificamente correta, mas as empresas de pesquisa são comerciais. Elas vendem o que o cara que paga quer comprar. É uma vergonha total isso. Total. Você veja bem, na minha última eleição para o Senado, eles diziam que eu seria o mais votado do Brasil. Eu perdi. E agora? O Álvaro Dias não estava 20 pontos na frente do Sérgio Moro? Perdeu. É um negócio, é uma indústria. Tinha que botar um freio nisso. Que se usem as pesquisas contratadas ou não, feitas pelos partidos, para saber o que está acontecendo. Mas não para utilizar como instrumento de propaganda nessa canalice generalizada da campanha eleitoral. Gilmar, eu acho que você está com o som vazando, hein, Gilmar? É. Acho que eu até... Já tomei as providências aqui. Perfeito, perfeito. Requião, como é que vai ser o segundo turno do Lula aqui no Paraná? Você que vai estar à frente disso? Estou na reta já, estou na luta. Estou na luta. Eu tenho que defender o Brasil da loucura e da barbárie. E o Lula, com a sua experiência, sensibilidade social e competência, é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta. E você sabe que o Lula é meu amigo pessoal. Tenho confiança que ele fará o melhor possível. Mas tem que ter uma base de sustentação. A Globo, por exemplo, não suporta o Bolsonaro, mas adora o Guedes. Por que a Globo não me queria aqui no Paraná? seguramente porque queriam nadar no dinheiro do Estado. E o dinheiro do Estado é para atender o povo, não é para atender a Globo. Perfeito, perfeito. O Gilmar? O Requião, o Lula é sido eleito. Requião é ministro? Não, não. Eu estou na campanha para levantar o nível de consciência popular. Não tenho... Eu queria ser governador de Estado para arrumar o Paraná. Não tenho nenhum compromisso e nunca conversei com o Lula a respeito disso. O Requião, o que aconteceu com o Álvaro com esse resultado da eleição? Ele foi atropelado pela Lava Jato? O que aconteceu? Ah, foi uma coisa séria. Lavaram o Álvaro, passaram o Lava Jato na carreira política do Álvaro. Ele acreditou no Bolsonaro, no Deltan Dallagnol. Entrou numa fria. Olha, eu conheço o Álvaro desde o início da campanha dele. E no início nós éramos correligionários de verdade. Eu tinha orgulho do Álvaro que saiu de Londrina contra a ditadura, participou do primeiro comício que nós fizemos pelas diretas aqui quando eu era presidente do diretório. Tinha posições bonitas. Mas com o tempo foi se envolvendo na política, é irreconhecível aquele Álvaro primitivo para mim hoje. e se envolveu com o Sérgio Moro. Ele é uma espécie de mecenas do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro triturou o Álvaro. Que coisa terrível. Ele apoia o Ratinho. O Ratinho comeu uma perna, o Sérgio Moro comeu um braço. E o Deltan Dallagnol devorou a cabeça dele. Politicamente, claro. Ou seja, já era. Ô, Riquel, ele estava no Podemos, né? Mas ele foi o objeto desse partido. Poderam ele. Ô, Riquel, o seguinte, você disse que tem mais de 40 anos de vida útil na política. Então, o próximo projeto seria disputar a Prefeitura de Curitiba? Não, o meu projeto é fazer política. Eu fui governador três vezes. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Antiano-Americano em Bruxelas, na Bélgica. Eu fui presidente do Brasil, do Palatino e do Parlaçu. Eu não estou atrás de cargo. Eu quero ver a sociedade mudando para melhor. Isso não significa que, eventualmente, eu não entre numa disputa. Mas não necessariamente. Necessariamente, eu quero, é isso que nós estamos fazendo aqui, debater, tentar levantar a consciência das pessoas. Só isso vai mudar o Brasil. Enquanto o povo trocar o voto por um auxílio, uma bolsa, farinha, uma bolsa-requeijão, uma bolsa-mortadela, nós não vamos a lugar algum. Ô, Requeão, aqui no Paraná, eu peguei aqui os números, o Ratinho, não, o Bolsonaro, deixa eu pegar aqui, ele fez 55% dos votos e o Lula fez 36%. Como é que vamos tirar essa diferença? Vamos trabalhar para isso, esclarecendo as pessoas. tem que ficar claro isso. Por quê? Porque nós não tínhamos, na defesa do Lula, nem candidatos, nós tínhamos 80 candidatos. Você veja, na verdade, elegemos 7 e 8 que eram os candidatos de verdade. Alguns não fizeram nem voto, eles tinham 854, eles tinham as emendas, eles tinham mais de 4 mil cargos em comissão. Vamos à luta agora. e você sabe que esses picaretas também que se elegeram, eles vão agora tirar férias depois da eleição. E nós vamos estar em campo porque somos movidos a idealismo, a vontade de modificar o país. Gilmar? Então, o senhor continua, no caso, visitando os municípios junto com, no caso, o Lula? por possível. Visitando o município junto com o Lula é uma bobagem que você me propõe. Não, eu digo assim, na verdade, os grandes cidades... Nós vamos fazer eventos regionais, então temos aí 28 dias. Sim, regional. O fundamental é que eu estou na luta. Hoje de manhã, para manter a forma física, eu já estive na academia, lá, olha aqui, 41 de braço com 81 anos de idade para correr o Estado e brigar pelo Brasil. Mostra o outro look, Henrique, você mostrou um e o outro. Cadê o outro? Eu não, eu posso mostrar aqui você com a Joyce Asselmo, barrigudo no Parque do Barigui. E a Joyce, de um milhão e pouco, fez 10 mil votos. É. São as ondas patrocinadas pela grande mídia que desaparecem pela falta de atuação dos personagens. Mas a grande mídia já substitui por outros personagens. Veja aquele menino lá de Belo Horizonte, de Minas, um milhão e quatrocentos. Não sei nem quem é. Eu vi o nome, o Nicolas Lúcio, porque eu não sei quem é. É um vereador. Um milhão e quatrocentos mil votos. Pode uma coisa dessa? Enfim. Pode, ele teve. Vamos ver qual é o desempenho dele agora. O extrema-direita? Eu nem sei quem é. É de extrema-direita. É um bolsonarinho. Bolsonarinho. E o partido pelos bolsonaros da vida. Isso, exatamente. O Riquião, a ideia aqui da campanha do Lula, nesse segundo turno, você pensa num projeto de comitê suprapartidário, ou alguma coisa que amplie? Eu deixei claro para você já. Não é uma campanha partidária, é a defesa do Brasil. É a defesa da civilização contra a barbárie, a estupidez, a intolerância, a intolerância com os negros, a intolerância racial, a intolerância sexual. Essas coisas todas que o Papa Francisco abomina e eu também. Um Brasil de paz, de progresso, de desenvolvimento, de amor. Não essa estupidez todas de malapaias, esses doidos que andam por aí como se fossem diabos sem rabo, porque de Deus eles não são. Quem que é mais homem de Deus? O Malafaia ou aquele padre Kemal? O padre não é nem de Deus nem do diabo. O padre é um padre de piquenique e festa junina. Ô, Riquel, ô, Gilmar, vamos lá, então, para o finalmente. Você tem direito a seu último pronunciamento. daí não é assim. Riquel, então, no caso, o senhor entrou no PT. O senhor acredita que isso acabou dificultando fazer política e radicalizar para cima da sua campanha ao governo do Estado do Paraná? Se fosse outro partido, seria mais fácil? Não, não. O PT tem gente boa, abessa. Eu lá no Senado, nacionalista como sou, com postura ética e moral, trabalhei junto com petistas. Eramos uma bancada única lá. Claro que tem um palócio e ninguém vai me pedir para perdoar o palócio, que era na cadeia. Mas a política brasileira estava infiltrada por ladrões. O PT também. Não o Lula. Inventaram isso do Lula. Invenção, brinquedo do Dallagnol e do Sérgio Moro para poder vender a Petrobras, para poder entregar água, para poder tirar o direito dos trabalhadores, para poder marginalizar a empresa brasileira e entregar o país para empresas de capital estrangeiro, multimilionárias. O Papa Francisco não aceita isso. O capital não pode mandar no mundo. Ele deve servir para a felicidade das pessoas e não para a escravização. Estamos nessa luta, Gilmar. Pelo povo, por amor. Está certo. O Riquel, eu quero, então, agradecer a tua presença. Mais uma live. Quero também pedir quem nos acompanhou para que compartilhe, comente, dê um like, enfim, se inscreva no canal. E, Riquel, você pode fazer o seu pronunciamento final. Fique à vontade. Use o tempo que precisar. Aqui não é globo, Riquel. Não é só um minuto, não. Pode falar mais. Nós já aprofundamos o que era fundamental para essa retomada da campanha do Lula. Vamos à luta. Vamos explicar ao povo mais humilde que o amor por ele é só o Lula. É só esta visão verdadeiramente cristã de uma parte da sociedade. E eu digo a você que a nossa contradição fundamental hoje não é nem a eleição do Lula. A contradição fundamental é o Brasil civilizado, inteligente, esclarecido, se livrar dessa boçalidade bolsonarista, do liberalismo selvagem que escraviza as pessoas, que dá recursos, como aqui no Paraná, 17 bilhões para as grandes empresas, mas ferra as empresas médias e pequenas, que são elas, as pequenas e médias, responsáveis por 80% dos empregos que vão acabando. mas eles dominam a imprensa, eles dominam a informação e eu não consegui falar no período eleitoral. Mas eu não faço política por uma campanha. A política é um instrumento que mobiliza a minha vida para melhorar o Brasil, o Paraná, melhorar a estrutura social do nosso país. Então, vamos à luta do mesmo jeito. E, companheiros, vamos para a campanha do Lula. ou porque vocês acreditam nas propostas dele, trazer de volta a Petrobras, fazer um novo estatuto para os trabalhadores, trazer a Eletrobras de volta. Se viu o Ciro Gomes dizendo, no último debate, que ele era a favor da privatização das telecomunicações da Vale do Rio Doce? Ora, por que isso? não é possível isso? Então, nós precisamos de uma visão nacional clara. E eu estava elogiando o Ciro até então. Ele tem ideias boas a respeito da economia brasileira e estava melhorando o nível do debate. Mas, de repente, ele me diz, não, eu sou a favor da entrega da Vale do Rio Doce, de todo o minério do país para um grupo privado. Não é possível isso. Então, a contradição fundamental nossa é com a bestialidade do bolsonarismo. O Lula é o nosso candidato. Vamos à frente, vamos à luta e vamos reverter essa eleição aqui no Paraná como esclarecendo as pessoas. O instrumento que nós temos é a verdade, o raciocínio e a dialética que leva ao conhecimento. Uma dialética aristotélica. Para você não dizer que é uma dialética marxista. Está certo, Requião. Obrigado. Oi. Um abraço para vocês. Obrigado, Requião. Obrigado pela sua presença. Valeu, Requião. Até a próxima. Falamos aqui com o Requião. Estamos aqui agora também com o Gilmar. Gilmar também. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima, Gilmar. Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa transmissão. Quero lembrar que nós falamos com o Roberto Requião, que foi candidato ao governo do Paraná, pela Federação Brasil Esperança e contamos com a participação do Gilmar Ferreira. Aliás, eu quero chamar, ele está indo no estúdio ainda, para ele dar um alô, um tchau aqui. Eu passei ele aqui, vou chamar novamente. Gilmar, desculpa aí, você pode dar um tchau para a turma, por favor. Fale. Não, tranquilo. até porque você está transmitindo também essa entrevista lá no O Diário, não é isso? Pode falar. Com certeza, aqui no www.odiariodemaringá.com.br e na TV Diário. É muito importante essa participação, você aí de Curitiba, nós aqui do interior do estado, sempre levando a informação com muita responsabilidade. No momento que estão todos conectados, as pessoas, infelizmente, passam por uma onda de desinformação, Ismael. E esse é o nosso papel, colocar a informação de uma forma séria e precisa. Está certo, então, Gilmar. Obrigado, então, por sua presença. Então, até a próxima. Muito obrigado mesmo. Um abraço para toda a região de Maringá. Valeu, Gilmar. Um grande abraço. Então, eu falei aqui com o Requião e também contei com a presença do Gilmar Ferreira, que é do O Diário de Maringá. ele fez também essa transmissão compartilhada. Nós falamos sobre as eleições do primeiro turno e também o do projeto de segundo turno, que o Requião deverá ser um dos comandantes aqui do processo aqui do Paraná. Ele chamou a bancada da Lava Jato como sendo a trota de jegue, formada pelo Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro. Falou do pedágio, falou que o Lula, eleito, vai acabar com o pedágio, a festa do Ratinho e falou também que foi perseguido e censurado pelo TRE do Paraná. Diz que há um horror ao fascismo, ao bolsonarismo e que o povo quer comida, quer salário, quer possibilidade de comprar e de comer. Então, foi essa conversa que tivemos com o Requião. Você pode assistir aqui, a entrevista vai estar disponível para você poder ver e rever novamente, compartilhar, comentar, dar o joinha, dar o ok, se inscrever no canal. Está certo? Obrigado por sua presença e quero já te fazer um outro convite para as 17 horas, daqui a pouco, eu vou entrevistar o Arilson Chiorato, que é o presidente da Federação Brasil Esperança no Paraná e ele também é presidente do PT do Paraná. Ele é deputado reeleito, quero saber sobre o aumento da bancada, das bancadas federal e estadual e também o que ele pensa desse projeto do segundo turno aqui para o estado do Paraná. Está certo? Obrigado mais uma vez, então até já às 17 horas, nova transmissão ao vivo, direto de Curitiba. Valeu, minha gente, e até já.